Essa semana completa um mês que eu estou com o meu Fiesta E nesse vídeo eu vou estar passando pra vocês as experiências e as impressões que eu estou tendo do carro Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, como eu comentei aí no começo, eu vou estar passando aí um pouco das impressões que eu estou tendo do carro Já faz um mês que eu estou com ele Foi um mês aí que eu tive vários problemas com o carro Afinal, eu vou trazer mais vídeos detalhados, tem alguns vídeos no canal Mas é um carro antigo né galera Então, pra quem está por fora, esse aqui é um Fiesta 1.0 Motor Endura, 1998 E eu tive alguns problemas com ele, fiquei um tempo sem o carro Mas eu vou estar passando algumas das experiências Assim, no geral com o carro né, principalmente em comparação com os outros vários carros que eu já dirigi na vida Principalmente assim, os que seriam da mesma categoria né E assim, os que eu tinha de opção quando eu fui comprar esse carro Bom, vamos começar assim falando sobre o interior do carro tá É um interior de plástico? É um interior de plástico tá pessoal É melhor que o interior do Corso Wind por exemplo? Não, não é tá Aqui é tudo plástico, não tem tecido, não tem nada Mas, é um plástico de muita boa qualidade tá pessoal Esse é uma das coisas legais desses carros mais antigos É, você tinha muito, tipo assim, os carros eles eram melhores, sabe E é uma coisa que eu senti nesse carro, tipo, ele é bem feito, sabe Então você vê aqui, tipo, beleza, tem um encaixe solto ou outro, tem Mas o acabamento do carro, ele é bom, ele é bem feito né Então, você vê que realmente, se você pegar pra ver O Fiesta ele não é o carro de entrada da Ford né, nunca foi O carro de entrada da Ford sempre foi o K Então, se você comparar, por exemplo, esse carro aqui com o Celta né, aqueles mais de entrada do começo É, você vê que esse carro ele é superior Então, por exemplo, esse carro tem vidro elétrico O som do carro ele é muito bom tá pessoal O som desse carro aqui Por mais que seja só aqui na frente Se você colocar um tampão com alto-falante lá atrás Ele vira um som ambiente muito bom tá Aí eu não vou colocar porque eu não faço muita questão de som em carro tá O meu negócio é mais escutar o barulho do motor, escapamento e tal Mas, o som do carro ele é muito bom É que eu não posso colocar música pra vocês Mas a qualidade dele realmente é excelente tá Então, é uma coisa aí que eu particularmente não tava esperando Mas o som, ele agradou bastante Bom, outra coisa também assim, falando dessa parte né É que, claro, o carro em si ele é muito silencioso tá Aí vocês vão falar Ah tá, mas eu tô escutando o barulho de escapamento aí Sim galera, o escapamento desse carro aqui tá quebrado tá Então, relevem isso daí É, o escapamento do carro tipo, ele quebrou aqui embaixo E eu tô com escapamento esportivo também tá Mas, é, o carro quando eu comprei ele Eu até estranhei porque ele era muito silencioso Tipo assim, é bizarro o tanto que esse carro ele não faz barulho Inclusive quando eu coloquei o escapamento esportivo no carro O cara falou, ó, você vai colocar o escapamento esportivo Mas ele não vai fazer muito barulho Porque esse motor ele já não faz muito barulho tá Bom, eu tive que trocar o ângulo aqui galera Que a câmera ela tava soltando tá Mas como eu tava falando pra vocês Esse carro ele é muito silencioso É, só pra vocês terem uma ideia assim de comparação É, o Corsa que eu tinha né, o Classic É, ele com dois abafadores esportivos É, fazia muito mais barulho que esse carro aqui direto Eu juro pra vocês, esse carro aqui com escapamento direto Faz menos barulho do que os carros da Chevrolet com abafador Né, quem aí já teve carro da Chevrolet sabe Carro da Chevrolet faz muito barulho o motor Né, então esse carro aqui ele Querendo ou não, silêncio ele é um conforto né Ele é um conforto pro carro Então esse carro aqui ele é bem silencioso Então eu gostei, sim, gostei bastante né Mas como não é o meu perfil de carro É, eu fui lá e já coloquei pra fazer barulho É, outro ponto aqui também que eu gostei bastante do carro É o quanto ele é gostoso de andar tá Ele é macio O engate do câmbio é muito bom tá pessoal É, se você comparar até com os carros novos da Fiat Meu, esse carro aqui ele é até melhor Então é muito gostoso de dirigir esse carro É, em baixa rotação ele anda legal Ele tem um torque legal Por mais que o carro seja fraco Ele é muito fraco Mas você só percebe que ele é fraco Quando você afunda o pé pra acelerar tudo Buscando desempenho máximo Andando de boa você não sente que o carro é fraco Pelo contrário É, você vê que o ponteiro de velocidade Ele cresce rápido, né Então você atinge aí os 60 por hora rapidamente, tá É, tem até vídeos aí que Que eu tava andando mais de 60 por hora e nem tinha percebido Porque realmente o carro ele chega muito fácil Nessa velocidade Então assim São alguns dos pontos que eu tô gostando bastante desse carro Fora de que Ele é muito econômico, tá A média dele aí na minha mão Dá pra fazer uns, meu Uns 14km por litro na cidade aí Numa boa, tá Ele é um carro bem econômico É, então assim Tirando os problemas que eu tive com o carro De manutenção De, enfim O carro é velho, né galera Não tem muito o que fazer Tirando esses probleminhas aí O carro é excelente, né O pessoal que mexe nesse carro Fala também que É normal, é um problema É carro velho, né Mas O carro em si ele é muito bom, né Principalmente nessas características Ele é um carro econômico Beleza, ele não é o mais barato de manter Porque é Ford, né Não é um carro da Chevrolet Da Fiat e tal Mas ele é um carro Que vale Vale muito a pena, né Assim Pela faixa de preço dele Eu acho que você não vai achar Coisa melhor Até porque se você pegar o Uno O Gol Esses carros aí Eles estão um pouco mais caros Que esse aqui, tá Até mesmo o Corsa Wind O pessoal tá Tá enfiando uma facada Tem Corsa Wind aí Que o pessoal tá pedindo 9 mil Então Então é esse carro aqui E como eu falei, né Esse carro aqui Se você for ver Em questão de De comparação Ele é superior A Celta e Corsa sim, tá pessoal Porque o Concorrente desses carros Seria o Ford Ka Não o Fiesta Entendeu O Fiesta ele é um pouco acima mesmo Então Nesse ponto aí Eu tô mais do que satisfeito Com o carro Tá E Conforme o tempo for passando E eu for tendo mais experiência Com ele E principalmente Trazendo mais vídeo pra vocês Aí das manutenções Etc Eu vou passando Uma visão melhor pra vocês, tá Bom Se vocês tiverem mais alguma dúvida Podem deixar aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo, tá É E talvez até em vídeo, né Pode ser assunto pra Vídeos futuros Então se vocês Tiverem alguma dúvida aí Deixem nos comentários E eu espero vocês No próximo vídeo do canal, tá galera Eu vou ficando por aqui Valeu E Falou, galera Tchau 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 Tchau